Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Jesus Mosquera e o STJ Notícias está no ar. Superior Tribunal de Justiça decide que fiadores não podem ter parte do salário penhorada para quitar dívida de aluguel. E você vai acompanhar uma entrevista com o advogado Flávio Gruth. Ele fala sobre os direitos das pessoas que vivem em união estável e também sobre um documento que garante a preservação dos bens do casal, o contrato de namoro. E ainda, passe livre para pessoas com deficiência não é extensível ao transporte aéreo. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nós começamos essa edição do STJ Notícias com um assunto que muitas vezes provoca dor de cabeça. Estamos falando do fiador. É que a pessoa que aceita ser fiadora assume a responsabilidade da dívida em caso de inadimplência. A quarta turma do STJ impediu a penhora de parte do salário de fiadores para quitar dívida de aluguel. Para os ministros, a medida ameaçaria a manutenção dos devedores e de suas famílias. Quando o fiador é responsável subsidiário, ele pode se envolver em riscos financeiros e judiciários caso o inquilino seja inadimplente. Foi o que aconteceu com o Mauro. Ele aceitou ser fiador de um amigo de infância. O problema é que o amigo não pagou os aluguéis. E como não tinha bens, a dívida acabou sobrando para o Mauro. Durante cinco meses ele morou na casa, não pagou nenhum dos aluguéis. E sobrou para mim a responsabilidade porque o fiador é um devedor solidário. Eu questionei e não queria pagar, mas o corretor me disse o seguinte, olha, ou você paga ou a imobiliária vai entrar na justiça contra você. Você é o único que tem algum bem. Um bem seu em algum momento será apenhorado e a dívida será saudável. Diante da ameaça da imobiliária de executar a dívida com a penhora de bens, Mauro decidiu se desfazer de um carro para pagar o débito do amigo. Acabei tendo que assumir essa dívida e deixando de fazer as coisas que eu teria que fazer para a minha família, para os meus filhos. E infelizmente, isso é mais comum do que se pensa. Essa advogada explica que a pessoa que aceita ser fiadora assume a responsabilidade da dívida em caso de inadimplência. Se o devedor principal não pagar e não tiver bens e nada que venha a arcar com a dívida, o fiador é chamado a arcar com a dívida. Se ele também não tiver, aí sim a dívida fica impaga. Mas geralmente se encontra alguma coisa para saudar. E esse tipo de processo pode se arrastar por longos anos. Em Minas Gerais, credores buscavam receber valores referentes a parcelas de aluguel não pagas em uma ação que tramitava na Justiça há 20 anos. Após tentar receber do devedor sem sucesso, os credores pediram na Justiça o bloqueio de parte dos salários dos fiadores, depositado em conta corrente, já que eles não possuíam bens. A dívida inicial era de 14 mil, mas os valores atualizados já chegam a um milhão de reais. O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. A Justiça entendeu que esses valores têm caráter de salário, correndo o risco de o bloqueio ser superior a 30% dos rendimentos, ferindo a garantia do mínimo existencial. Se o devedor recebe valores que não vão, que são suficientes para tirar 30% dele, e o devedor não vai passar fome, não vai ter a sua situação em risco, a sua vida em risco, a sua sobrevivência e de sua família, eles autorizam. Os credores recorreram ao STJ, onde a relatora, ministra Isabel Galotti, lembrou o entendimento da corte, no sentido de que a empenhorabilidade dos vencimentos é absoluta, exceto quando se trata de penhora para pagamento de pensão alimentícia. Para a ministra, como a dívida não possui natureza alimentar, deve ser mantido o entendimento jurisprudencial da corte. O voto da relatora foi seguido pela maioria dos ministros da quarta turma. Inquilina que se recusou a sair após o fim do contrato de locação vai ter que pagar os aluguéis do período em que permaneceu ocupando o imóvel. A decisão é dos ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial foi interposto no Superior Tribunal de Justiça pela inquilina do imóvel. Ela esperava que o STJ revertesse a condenação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pela decisão do TJ do Estado, ela deveria pagar os aluguéis referentes ao período entre o vencimento do contrato e a desocupação do imóvel. Quando o contrato venceu, os proprietários se recusaram a renová-lo e pediram o imóvel de volta. A inquilina não aceitou devolver porque mantinha um comércio no local. Ela ingressou com uma ação renovatória na tentativa de permanecer, mas acabou aceitando sair antes do julgamento do mérito do processo. Como a inquilina desistiu, o Tribunal de Justiça de São Paulo extinguiu a ação renovatória. Os donos do imóvel também ingressaram com ação no TJ de São Paulo. Exigiam o despejo por denúncia vazia, alegando que o vencimento do contrato dava esse direito. O Tribunal de Justiça Estadual condenou a comerciante a pagar os aluguéis atrasados. Ao julgar o recurso que ela interpôs no STJ, a terceira turma acompanhou o voto do relator, ministro Moura Ribeiro, e manteve a decisão da instância de origem. Por unanimidade, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ação civil pública não pode ser usada para questionar cláusula contratual de empréstimo consignado. Para os ministros, esse tipo de questionamento deve ser examinado individualmente. A ação civil pública é um instrumento processual de caráter constitucional que pode ser usado pelo Ministério Público e outras entidades na defesa de interesses coletivos e individuais homogêneos. Sempre que tem envolvimento com alguma coisa relativa à sociedade como um todo, aquilo que atinge não só apenas uma determinada classe, mas também a todos os cidadãos. No Rio de Janeiro, uma ação civil pública foi ajuizada pelo Núcleo de Defesa do Consumidor, no DECOM, da Defensoria Pública Estadual contra os bancos Itaú e Santander para defender servidores públicos do Rio. No processo, o DECOM alegava ser abusiva a cláusula que prevê desconto em conta corrente de empréstimos consignados contratados pelos servidores e, por isso, pedia que a cláusula fosse vedada pelo Judiciário. Após perderem em segunda instância, os bancos recorreram ao STJ, onde alegaram que a suposta ilegalidade das cláusulas contratuais questionadas não seria comum a todos os consumidores e, por isso, não caberia uma ação coletiva. O relator do Recurso, o ministro Raul Araújo, destacou que a suposta lesão para os servidores não seria padronizada para todos, pois diz respeito a diferentes contratos de variadas modalidades de empréstimos e decorre de situações financeiras heterogêneas. Como são contratos bancários com duas instituições, embora sejam de descontos em conta corrente diretamente dos seus vencimentos, a gente tem situações de ativos e inativos. Então, já muda alguma figura a respeito das obrigações que cada um vai contrair. Além disso, os contratos nem sempre são iguais em suas cláusulas, nas condições de pagamento, juros, tempo de vigência do contrato. Os ministros da quarta turma, por unanimidade, entenderam que os direitos questionados na ação são disponíveis e heterogêneos. E eventuais ilegalidades ou abusos no contrato só poderiam ser examinados individualmente. Diante disso, a turma decidiu pela extinção da ação civil pública, ajuizada pelo Nudecom do Rio de Janeiro. O STJ Notícias vai para um rápido intervalo e na volta você acompanha a entrevista no estúdio e a reportagem especial sobre união estável e contrato de namoro. Eu volto em instantes. Não saia daí! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o informativo de jurisprudência e o jurisprudência em teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em jurisprudência e, em seguida, em informativo de jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o jurisprudência em teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta e você vai acompanhar agora uma reportagem especial sobre união estável. Em um caso que chegou aqui ao STJ, um casal discutia a partilha de bens após o fim do relacionamento. Mas para que a divisão do patrimônio fosse feita de maneira correta, deveria ser comprovada a data exata em que a união estável começou. Mas e quando o casal não formaliza essa união? Como comprovar quando tudo começou? Como o casal deve se precaver durante o namoro para evitar brigas judiciais pelos bens após o término da relação? Uma das formas legais é o chamado contrato de namoro. Você já ouviu falar? É sobre isso que eu converso agora com o advogado Flávio Grucci. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos tentar esclarecer todas as dúvidas. Antes de iniciarmos nossa conversa, convido o senhor e você que está nos assistindo para acompanhar uma reportagem especial sobre o tema. Oito anos após o início do namoro, Luiz e Tatiana decidiram assinar um contrato de união estável. O motivo não poderia ser melhor. Quando eu engravidei. E a gente resolveu que a gente realmente queria ficar junto e formar uma família. E aí é que a gente viu que era importante para a gente uma hora oficializar tudo isso até por uma questão de segurança para o nosso filho. Embora a ideia de formalizar a relação tenha surgido na descoberta da gravidez, Tatiana e Luiz afirmam que a união estável começou bem antes. A data que consta no contrato é a mesma do início do namoro. Foi um acordo entre eles porque não tinham como estipular com exatidão o momento em que o compromisso ficou sério. Seguir esse exemplo pode evitar transtornos como o que foi vivido por um casal cuja separação foi parar no Superior Tribunal de Justiça. Em discussão estava a partilha de patrimônio. A divisão justa dos bens dependia da definição da data exata em que a união estável começou. A mulher alegava que era em 25 de agosto de 2002 a data escrita nas alianças. Já o homem argumentava que a relação teve início em 18 de junho de 2004, quando nasceu o primeiro filho do casal. A ação era de reconhecimento e de solução de união estável acumulada com partilha de patrimônio. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro definiu como início da união a data da aliança. O homem recorreu ao STJ. O recurso especial foi julgado na terceira turma. A relatora, ministra Nancy Andrigue, destacou. A aliança de prata na mão direita costuma simbolizar namoro. A aliança de ouro na mão direita normalmente reflete um noivado. E a aliança de ouro na mão esquerda usualmente simboliza o casamento ou equiparando a união estável. Esses detalhes não constavam no processo. Também não havia provas de que o relacionamento era de conhecimento público nessa época. Por isso, o colegiado aceitou o recurso e afastou a data escrita nas alianças. Mas, em vez de considerar a data do nascimento do filho, os ministros concluíram que a união estável teve início na descoberta da gestação. 24 de outubro de 2013. Nessa data, a mulher já havia informado a residência do homem como sendo seu próprio endereço. Essa questão é muito afeta ao patrimônio, aos documentos que configuram a aquisição daquele bem ou recebimento daquela herança. De acordo com o artigo 1723 do novo Código Civil, união estável é configurada na convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família. Se cumprir esses requisitos, um namoro pode ser entendido pela justiça como uma união estável? Receosos em relação às responsabilidades e obrigações previstas na legislação, muitos casais estão firmando um contrato de namoro. O documento deixa claro que a intenção não é constituir família, como explica este tabelião de um cartório de Brasília. O contrato de namoro pode ser feito por instrumento público, por meio de uma escritura declaratória de afeto. As pessoas vão a um tabelião de notas e declaram que mantém um vínculo afetivo não tendente à constituição de família, não tendente ao compartilhamento patrimonial. Isso é o simples namoro, que difere bastante de uma escritura declaratória de união estável. Porque na união estável as pessoas declaram um vínculo afetivo, mas um vínculo afetivo duradouro, contínuo, com convivência pública e tendente à constituição de família. Diante da linha tênue, que separa um namoro longo de uma união estável, a advogada Elizabeth Ribeiro recomenda a renovação do contrato. Dizendo que ainda estão válidas as cláusulas daquele contrato e que eles continuam com o interesse de se manter namorados. Sem a renovação, ele é muito mais fácil de ser elidido e de ser transformado numa união estável. Porque eu posso dizer, olha, esse contrato não foi renovado, o que me prova que o interesse das partes não era, depois de um período, ter uma vida de uma união estável. Ele não foi renovado, eles não disseram que era aquilo mesmo que eles queriam depois de um certo tempo, aquilo se prorrogou. Como que se prorroga um namoro? Em um casamento. Então, aqui com a gente no estúdio, o advogado Flávio Grutti. Doutor, como o artigo 1723 do Código Civil estabelece, a convivência deve ser pública, contínua e duradoura para ser caracterizada a união estável. Mas o que caracteriza esses requisitos do artigo 1723? Perfeitamente. É necessário que os casais entendam, compreendam o alcance da lei. Uma união pública, por exemplo. União pública é aquela que não é clandestina. É como o casal se apresenta na sociedade. Como namorados ou como uma família constituída. Agora, a questão do tempo. Hoje, a lei não estabelece mais um tempo determinado. Varia. As decisões são casuísticas. Então, uma união estável pode restar caracterizada em seis meses, um ano, dois anos, não importa. Não importa. O tempo não é necessário. Outro ponto. Não pode ter interrupções muito longas. É normal no relacionamento que às vezes haja aquela interrupção de um mês, 40 dias, isso não descaracteriza a união estável. Agora, conforme o prudente critério do juiz, se a interrupção for muito grande, de um ano, aí pode descaracterizar uma união estável. E o principal requisito, a finalidade de constituir família. Esse é o ponto principal. E aí, os casais, para saírem de uma situação como tal, é aconselhável que façam o contrato de namoro. A gente está numa era em que as redes sociais predominam e os casais postam muito, né? As viagens, os jantares nos restaurantes. Isso caracteriza a união estável? Serve de prova no eventual processo? Perfeitamente. Tem que tomar muito cuidado com as publicações nas redes sociais. Porque eventuais publicações podem fomentar, podem fortificar um eventual litígio, no qual uma das partes afirme com muita veemência que aquela relação não era um namoro, que efetivamente era uma união estável, que efetivamente havia uma família já constituída. Falando em rede social, a gente tem as nossas perguntas enviadas pelos internautas. Convido o senhor a acompanhar aqui no telão com a gente. A primeira chegou pelo Facebook. Diva Souza de Jesus pergunta Qual a diferença entre união estável e contrato de namoro? Quais as formalidades do contrato? E o que deve ser feito quando o casal resolve dissolver a união? Perfeitamente. Bom, a união estável tem que preencher esses requisitos do Código Civil. Repito, a união pública, contínua, duradoura, com a finalidade de constituir família. E o contrato de namoro é justamente para você provocar o efeito contrário, para você afastar a eventual caracterização desses requisitos. Então, por exemplo, você pode fazer um contrato de namoro particular ou você pode fazer por meio de escritura pública declaratória de namoro. E principalmente estabelecer o termo inicial. Quando que teve início aquele namoro? Raniel Ferreira pergunta pelo WhatsApp Se o namoro for entendido como união estável, poderá acarretar entre os namorados obrigações jurídicas, como pensão alimentícia, comunhão de bens e até mesmo herança? Perfeitamente. A união estável tem exatamente o mesmo tratamento que é conferido pelo Estado para o casamento. Portanto, gera obrigação alimentar e gera direito à herança. Lembrando que a companheira, na ordem de sucessão, ela pode ser considerada uma herdeira necessária e ela é a terceira na ordem de vocação hereditária, sem prejuízo de eventual concorrência, na hipótese de haver também herdeiros na linha descendente, que são os filhos, a depender do regime de bens, ou se houver sogros, que aí independe do regime de bens, aí vai depender do grau de parentesco. Próxima pergunta, enviada pela internet. João Miguel, também pelo WhatsApp. Posso fazer um contrato particular de namoro com minha namorada ou precisa ser registrado em cartório para valer na justiça? O senhor chegou a comentar brevemente esse assunto. Sim, sim, uma boa pergunta. Bom, o que acontece? Quando você vai constituir uma união estável, você tem duas possibilidades. Ou você vive aquela relação, você vive aquele amor e não se preocupa em celebrar antes um contrato. Isso é problemático porque às vezes o homem acha que está namorando e a mulher acha que está em união estável, ou vice-versa. E aí no momento da ruptura daquela relação, existem as famosas ações judiciais de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens. O contrato de namoro especificamente, você pode fazer por documento particular ou você também pode fazer por uma escritura pública declaratória de namoro, que custa pouco mais de R$100 nos cartórios e resolve sua vida. Lá no futuro, você não vai ter problema, você não vai ter gastos maiores. Então, é muito aconselhável deixar a emoção de lado, pensar, evidentemente, que lá na frente, aquela relação antes lastreada na confiança, naquela convivência, na paixão, que ela pode virar um litígio, que aquela relação amistosa pode se transformar numa relação de guerra. Última pergunta enviada pela internet. Daniele Sabino. Namoro há três anos e vamos fazer uma união estável. Posso pedir para usar o sobrenome dele? Perfeitamente. Lembra que eu disse que a união estável tem exatamente o mesmo tratamento, a mesma tutela estatal do casamento? Então, se você estiver em união estável, sim, você pode acrescentar o sobrenome do seu companheiro ou da sua companheira. Mas aí, nesse caso, você tem que ter um documento prévio, ou documento particular, celebrado, de união estável, ou você ter a escritura pública declaratória de união estável. Muito obrigado pela entrevista. Disponha sempre as ordens. E o programa vai para mais um rápido intervalo e, na volta, você vai ver duas decisões envolvendo o transporte aéreo. A gente volta já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo! Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. O benefício do passe livre no transporte interestadual para pessoas com deficiência é garantido por lei, mas esse benefício não vale para o transporte aéreo. Essa decisão foi dos ministros da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público do Distrito Federal ajuizou a ação civil pública para assegurar o direito ao transporte gratuito de pessoas com deficiência, já garantido no sistema rodoviário, ferroviário e aquaviário. Na ação, o Ministério Público pediu a condenação de empresas aéreas ao pagamento de dano moral coletivo. O pedido foi aceito parcialmente em primeira instância e o juízo condenou as companhias aéreas em atividade no país a destinar dois assentos em cada voo para pessoas com deficiência de baixa renda e ao respectivo acompanhante, se necessário. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal acatou o recurso das empresas por entender que a lei não ampara a pretendida reserva de assentos em aviões. O Ministério Público recorreu ao STJ. O relator, ministro Marco Buzzi, negou o pedido. O magistrado explicou que a legislação estabeleceu a gratuidade nos modais rodoviário, ferroviário e aquaviário sem se pronunciar sobre aplicação na aviação civil. O ministro acrescentou ainda que a implementação do direito em discussão deve ocorrer pela via legislativa. Ministros da terceira turma do STJ rejeitam o pedido de indenização por danos morais em virtude de atraso de voo internacional. No entendimento dos ministros, esse tipo de dano não é presumido. Os magistrados mantiveram, no entanto, a decisão que fixou a indenização de R$ 5 mil por causa do extravio da bagagem. No caso analisado, o cliente alegou que adquiriu pacote de viagem com destino a Paris com conexão em Lisboa. Houve atraso de mais de três horas na conexão, além de o avião ter pousado na capital francesa em aeroporto diferente do previsto no pacote. Também houve problemas com a bagagem do passageiro. Em primeira instância, a empresa aérea foi condenada pelos danos morais sofridos apenas em razão do extravio de bagagem. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que concluiu que o atraso no voo estava dentro dos limites da razoabilidade e, por isso, nesse caso, não caberia o dano moral. O cliente recorreu ao STJ. A relatora ministra Nancy Andrigue rejeitou o pedido. Ela observou que não houve nenhum fato extraordinário, nesse caso, que tenha ofendido o consumidor. Em relação aos danos pelo extravio de bagagem, ela citou jurisprudência do STJ no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos morais só é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não ficou caracterizado no caso. Operadora de plano de saúde deve fornecer home care a beneficiária com Parkinson, mesmo que o serviço não esteja previsto no contrato. A decisão é dos ministros da terceira turma. Uma doença silenciosa. O Parkinson afeta o sistema neurológico e é um dos distúrbios nervosos mais comuns da terceira idade. Ele prejudica a coordenação motora, causa tremores e dificulta os movimentos e a locomoção. O Parkinson é uma doença progressiva e, por isso, é preciso acompanhamento especializado. No estágio 4, o mais avançado precisa ser um profissional de saúde. E o estágio 5, recora uma equipe multidisciplinar com várias assistências em praticamente todos os campos. nutricional, metabólico, endócrino, muscular, ortopédico, articular, cardiológico, neurológico, psicológico, inúmeros aspectos precisa de cuidado. Na fase mais avançada da doença, muitos pacientes procuram o serviço de home care. Mas nem sempre as operadoras do plano de saúde querem custear o tratamento. Em São Paulo, uma mulher de 81 anos recebeu orientação médica para home care diante da piora no quadro de saúde. Ela era beneficiária do plano desde 1984, mas a operadora negou o serviço, alegando não haver cobertura prevista em contrato. Na justiça, a mulher conseguiu o direito ao serviço, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença, por entender que a situação não trata de transposição do tratamento hospitalar para o domicílio. Ela recorreu ao STJ. A relatora, ministra Nancy Andrigue, reconheceu a legitimidade do pedido para receber o tratamento médico conforme a prescrição do neurologista, diante dos 34 anos de contribuição para o plano de saúde e da grave situação da doença. A maioria dos ministros da terceira turma do STJ seguiu o voto da relatora. Com isso, o plano terá que custear o serviço de home care à beneficiária. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido do empresário Ike Batista para transferir o processo que responde da Justiça Federal para a Justiça Estadual. O empresário é investigado por uso indevido de informações privilegiadas e por manipulação de mercado. Os crimes foram investigados pela Operação Eficiência da Polícia Federal no início do ano passado. Por unanimidade, os ministros concluíram que os delitos supostamente praticados pelo empresário, com prejuízos potenciais de mais de 70 milhões de reais, tiveram reflexos no sistema financeiro com perdas a um grande número de investidores, o que atrai a competência da Justiça Federal. E a terceira sessão julgou em procedente o incidente de deslocamento de competência apresentado pelo Ministério Público Federal para transferir à investigação o processamento e o julgamento do crime conhecido como Chacina do Cabula ocorrido na Bahia para a Justiça Federal. De acordo com o colegiado, não houve o preenchimento de um dos três requisitos que autorizam o deslocamento de competência. O crime aconteceu em 2015 no bairro do Cabula, em Salvador, e resultou na morte de 12 pessoas entre 15 e 28 anos, além de seis feridos. Nove policiais são acusados de participar da ação que resultou no crime. E o STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanha o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela nossa página na internet. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho